Olá, nesse vídeo eu vou dar uma dica para você, uma dica bem bacana para poder tentar melhorar as visualizações dos seus vídeos e as visualizações do seu canal através da tela final. É você utilizando um vídeo dentro de uma playlist lá na sua tela final que vai ficar bem bacana. As telas finais já ajudam demais a você conseguir mais visualizações. Eu sempre recomendo que você utilize em todos os seus vídeos. Você recomende outros vídeos lá na tela final e também nos cards. Ainda mais você utilizar um vídeo dentro de uma playlist. Eu vou mostrar para você aqui, tá? Sem enrolar. Olha aqui, eu vou entrar num canal. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no canal do meu amigo Dragon Tutoriais. Ele tem muitos vídeos aqui sobre o YouTube. Eu não vou clicar aqui não. Vou clicar em Playlists. Eu quero encontrar uma playlist dele sobre o YouTube. Aqui está. Então eu vou clicar na playlist dele sobre o YouTube. Vou clicar aqui em Reproduzir Todos, ó. Olha só. Quando você clica num vídeo dentro de uma playlist, você clica na playlist, melhor dizendo, aparece aqui do lado os outros vídeos em sequência aqui, ó, da playlist. Tá vendo? Ele tem 200 vídeos dentro dessa playlist. Então, se eu não parar, se de repente eu deixar o computador ligado rodando esse vídeo aqui, quando esse vídeo terminar, vai pular para o segundo vídeo dele. depois para o terceiro e assim vai sucessivamente. Então é isso que eu quero fazer na minha tela final. Eu quero colocar um vídeo do meu canal, um vídeo dentro de uma playlist, para que quando a pessoa clicar naquela tela final, ela possa, de repente, assistir outros vídeos em sequência. Então vamos lá, vamos fazer. Eu vou voltar aqui no meu canal. A primeira coisa que eu vou fazer, aqui eu vou aqui em Estúdio de Criação, clico aqui, é esse vídeo aqui que eu acabei de postar, e eu quero colocar uma tela final, um vídeo dentro de uma playlist na tela final dele aqui. Então eu vou clicar em Playlist, eu vou escolher primeiro o vídeo. Ó, Playlists. O vídeo que eu coloquei é sobre YouTube. Então eu vou na playlist YouTube. Então eu vou pegar aqui, ó, vou clicar na playlist Tudo sobre YouTube, vou pegar essa playlist. Aqui vai aparecer os vídeos, olha só. Recomendo você pegar os vídeos que estão mais no topo da playlist, que se você pegar o último vídeo, por exemplo, vai rodar só ele, né? Que ele vai ser o último mesmo da playlist. Então eu vou pegar, ou vou pegar o primeiro, mas vou pegar aqui o segundo vídeo. Como saber se o meu canal tem 4 mil horas de exibição? Eu vou clicar com o botão direito em cima desse vídeo, e vamos em Copiar endereço do link. Agora eu posso ir lá no vídeo que eu desejo arrumar. É esse vídeo aqui. Eu vou aqui em Editar, vou em Tela Final, e vou adicionar elemento. Vou clicar aqui, ó, Vídeo ou Playlist, Criar. Escolha um vídeo ou playlist. Eu vou clicar, vou marcar essa opção. Lembra que eu copiei a URL do vídeo lá? Muito bem. Vou colar ela aqui agora, ó. Clico com o botão direito agora, ó. Clico. Colar. Pronto. E vou criar elemento. Veja só que interessante. Olha aqui, ó. Apareceu o vídeo, ó. Quantas horas de exibição tem o seu canal. E aqui abaixo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para que você possa ver. Olha aqui, vou aumentar. Ó. E aqui abaixo aparece, ó, 147 vídeos. Ou seja, a pessoa assistiu esse meu vídeo aqui, que eu acabei de colocar. E depois, ela viu na tela final, esse assunto aqui, ó, esse vídeo. Ela achou interessante e clicou. Quando terminar esse vídeo aqui, para ela vai rodar outros vídeos abaixo. O que é bem interessante. Vai continuando a rodar os vídeos na playlist. A não ser que ela saia do meu canal, ela procure outro canal para assistir, ou ela saia do YouTube. Mas fora isso, se ela deixar ligado, ela deixar rodando. Quando terminar esse vídeo aqui, vai ter outros 147 vídeos dentro dessa playlist. Para poder rodar em sequência, caso ela deixe rodando. Já imaginou? Ela deixar 147 vídeos, a pessoa deixar 147 vídeos do meu canal rodando. Que maravilha. Claro que isso também é impossível, né? Mas tá bom. Vou terminar aqui de arrumar. Ó, esse aqui é comum. Tá vendo? Olha a diferença. Esse aqui, não aparece abaixo aqui, ó, 147 vídeos. Aparece apenas ele. A pessoa que clicar aqui vai assistir apenas esse vídeo. Depois que terminar, não vai rodar outro dentro de uma playlist, não. Agora eu vou clicar aqui em adicionar elemento e vou terminar aqui. Vou criar uma inscrição, que é o logotipo aqui do canal. Vou deixar aqui. Muito bem. E agora eu vou salvar. Maravilha. Todas as alterações foram salvas. Então, espero que essa dica tenha sido útil para o seu canal. Muito obrigado. Se você quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.